Ok, nós vamos conversar agora com um cidadão que afirma que uma neta dele foi sequestrada, foi raptada por familiares. Se trata desse cidadão aqui que a gente vai mostrar agora. Qual é o nome do senhor? Francisco da Chagas Aragão. Seu Francisco? Sim, senhor. O que teria acontecido realmente? O que tinha acontecido é que ela veio do Rio de Janeiro para matar um traficante aqui. Ela quem? Essa filha minha, Jessilene Aragão Braga. E eu não deixei, eu não deixei. Aí ela já veio para fazer esses dois serviços, carregar a menina. Ontem passou o dia para levar para carregar, não tem o certo que eu pastorei. Aí hoje ela tirou da escola, não deixou nem a menina entrar na escola. E carregou aqui, dizia que ela desceu aqui no Rio de Janeiro, pegando para o Rio de Janeiro, para o Canidé. E a menina é Luana Aragão Braga. Passou por 12 anos. Sei. É uma filha sua. Filha minha. E mora onde? Mora no Rio de Janeiro, nesse endereço, bem pertinho desse endereço do meu filho, que eu não sei como é o nome. Certo. O senhor disse que ela teria vindo para a Vajota para matar um traficante? Para matar um traficante aqui. O porquê que ela queria matar esse traficante? É porque esse traficante pegou no dedo debaixo dessa criança. Se a menina não quisesse se juntar com ele, ele matava a menina e matava o pai dela, matava a mãe dela, matava o avô dela. Aí ela já veio para fazer essas duas coisas. Aí raptou a menina, tirou a menina da escola. Já ontem ela tirou a menina da moto, o rapazinho ia deixar a menina, ela avançou com bolsa e tudo. Ela não vai estudar. Aí hoje ela pegou na escola e carregou. Mas por que que ela está fazendo isso? É para ela vender. Até o traficante que anda dirigindo o carro dela, ontem o rapaz que é marido da minha filha, pegou ele na cozinha, a menina assentada de cabeça baixa e ele chamando e seduzindo a menina, que é o traficante motorista. Quer dizer que ela também anda com o traficante? Anda, anda dirigindo o carro dela. Certo. Mas aí quer dizer que a criança que foi raptada é sua neta? Minha neta mora marreiro desde o dia que nasceu. Qual é a idade dela? Mas eu e a mãe dela, passou por 12 anos, Luana Aragão Braga. Certo. E ela estava na escola quando teria sido levada? Levada na escola. Mas ela teria sido levada à força ou teria... Ninguém sabe como foi, o diretor me disse que não chegou nem ver ela na escola. Certo. E aí, quem raptou é a sua filha? Minha filha, que é Silene Aragão Braga. E o senhor está denunciando a própria filha? É que eu quero ela na cadeia e a menina de volta. Porque ela está... Agora, a menina é o que dela mesmo? É sobrinha. É sobrinha dela? Sobrinha dela. E por que o senhor acha que ela está querendo levar ela? É para ela vender a menina. Para vender a menina? Para vender a menina. Porque ela já teve uma menina fêmea e ela deu. Ela disse que deu, porque eu não sei o que ela fez da menina dela, né? Para que ela vai querer a menina dos outros? E aí, a informação que o senhor tem é que ela já levou a menina para... Já carregou. Para onde? Ela mora no Rio de Janeiro e pegou para lá. Ela foi para o Rio de Janeiro. Já viajou? Já viajou das sete e meia para as oito horas de hoje. Da manhã de hoje. E o senhor tem certeza que a menina foi levada por ela? Por ela. Levou, porque levou foi ela. Ela levou da escola. E o senhor tem certeza que ela já viajou também? Já sim, senhor, porque eu vi quando ela viajou. Eu estava procurando comida para os pobres que eu trago do Matador. Está aqui a comida que eu trago do Matador. Aí eu fui para o Matador e ela viajou. Pegou a pista para a escola e eu não sabia que ela ia fazer isso. Certo. E agora o senhor está desesperado porque é a sua neta que o senhor criou como filho. Isso. E ela está aqui neste município. Ela vai aqui nessa linha de Canidé. Santa Quitéria, Canidé, Fortaleza. Isso, isso. É isso aí. Ela já deixou quando ela veio. Ela disse que trajeu outro traficante e ele desceu no caminho. Lá numa tal de favela que tem no Rio de Janeiro, que eu não sei onde é, que chama Bassoura, ele já parou lá para pegar droga, viu? Já foi pegado o meu filho, que é muito direito, que anda mais velha. Mas o senhor está falando palavras pesadas aí de tráfico sem ter prova. Isso aí pode ser complicado para o senhor, não? Mas meu patrão, o senhor já viu os traficantes vindo do Rio de Janeiro só fazer o mal. O meu filho mesmo disse para mim que eu não ando mais velho. Que já ficou um traficante no meio do caminho, fumando pedra. Fumando maconha e desceram. Ele ficou no meio do caminho e nem aquele não chegou. Essas pessoas vendem drogas? Eu acredito que sim, porque eu nunca vi, como o senhor está dizendo, que eu não tenho prova, que eu não tenho prova mesmo, que todo elemento ruim nega o que faz, né? Então, é só isso. Eu sei que ela carregou a menina da escola e... E o senhor já procurou a polícia? Mesmo que ela não faça nada ruim, o delegado anda no mundo, da praia. Certo. E mandou que eu vim essa aqui. Mesmo que ela não faça nada ruim, mas ela já fez, que ela já sequestrou a menina, né? Pronto. E ela já tinha uma filha e deu, né? Certo. E os meninos dela, tem dois meninos, nem na escola não bota, que ela passa de dois, três meses fora do Rio de Janeiro, mas... Andando no mundo, que a gente não sabe o que ela faz, eu não vou dizer o que ela faz, que eu não ado marrela. Pois está ok. Então, vamos esperar que dê tudo certo, tá bom? É, bate na internet e se for para cobrar despesa, pode me cobrar, porque eu não quero saber quanto é. Não, não precisa... Não tem despesa, não. Está aí, portanto, é mais uma matéria do nosso... É um transforço preto, um transforço, né? Um crossfox? Isso, preto. De cor preta? Preta. Certo. Então, está aí. É mais uma matéria do site Roberto Lira, Notícias TV. Tchau.